E aí pessoal, beleza? Já beberam água hoje? Cara, vamos ir pra frente. Vem! Ah, tá entrando! Ah! Virei milp. Ah, furo elemental. Acho que a gente prendeu um grito novo. Furo elemental. Envolve suas armas com velocidade do vento, permitindo atacar mais rápido. Almas de dragão se necessário para desbloquear o grito. Tá, desbloqueei então. Legal, agora quando a gente... Agora quando a gente gritar, eu vou conseguir atacar mais rápido, pessoal. Que interessante. Toda vez que eu usar aquele poder que empurrava o cara para trás, agora ao invés de empurrar o cara para trás, ele deixa minhas armas mais rápido. Será que é bem mais rápido? Ai, que eu sei no meu olho! Será que é bem mais rápido ou será que é só um pouquinho mais rápido? Não sei. Poxa, galera. Cara, eu posso ir para ali, mas tinha mais coisa lá embaixo, você lembra? E ali eu vou sair, cara. Eu estou com receio de perder coisa importante. Tipo de pegar um atalho ou algo do gênero, entendeu? Então, deixa eu correr aqui, e a gente pegou aquele globo lá, branco, que começou a falar com a gente e dizendo para a gente ir lá no morro. Muito louco. E aqui, nós tínhamos dois caminhos. O caminho da direita e o caminho da esquerda. Ai, ai, ai. Quase que eu fico correndo. Meia, imagina o estrago. Então, deixa eu correr aqui de volta, para dessa vez pegar o outro caminho, que eu acho que é o caminho que vai para baixo. Porque se eu for agora indo para cima, para cima, para cima, vai ficar cada vez mais difícil de eu voltar. E pelo que eu sei, a missão vai me levar lá para cima de qualquer jeito. Então, aqui na bifurcação... Acho que era aqui, hein? É. É aqui, ó. Caraca. Que que é isso? É, Lydia? Você é a Lydia? Não, você é outra. Eu pensei que você era a Lydia. Sai daqui, ó. Caraca, Lydia. Eu pensei que era você. Era uma escrava do vampiro, cara. Ui, será que eu vou virar uma escrava do vampiro também? Você continua dessa forma? Ela estava sentada no trono, eu acho. Nossa, o bagulho de... Ui, 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 que horror. Ai, ai, que horror. Não, cara. Queima a escada ali de cima. Cadáver carburizado. Os vampiros são tenebrosos. Olha ali o esqueletão. Será que esse aqui vai voar também? Já foi, já era. Acho que era dele que eu estava escutando o barulho antes. Ah, esse aqui não foi embora. Legal, legal. Aqui, ó. Aquele esqueletão que a gente matou lá de cima. Você lembra? Nos opiões de anterior. A gente pegou lá de cima e... Pou. Ó, vários armadilhas, pessoal. Quer ver? A Lydia... Eu tenho quase certeza que ela vai passar por cima. Lydia. 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 Deixa eu ver o que acontece se eu pisar a linha. Ai, ai, ai. Ainda fui pego. Ainda fui pego pela armadilha. Tem esse esqueleto, acho que eu não vasculhei ele. Não, está vazio. Vou salvar aqui. Ui, olha o negócio voando lá. Tem venda, então. O vento ali em cima. The Dragon Wars comes. Ai, ai. Fiz muito barulho. Toma. Toma. Usei. Usei a arma. Vamos ver quanto que ela fica mais rápida. Caraca, fica muito melhor. Fica bem mais rápida. Caraca, passou por dentro da grade. Bom demais. Elmo dos anões para selete élfico. Eu liberei uma cripta aqui que liberou esses dois negócios. Lydia? O que você está fazendo aí, Lydia? Deixa eu ver essa parada que a gente pegou. A gente pegou um negócio do anão, cara. Ó, o bracelete élfico. Eu já tenho um bracelete élfico, mas aqui é melhor. Nós temos luvas élficas. E agora a gente conseguiu um bracelete élfico. É uma parada diferente. Legal. E a gente também conseguiu um negócio dos anões. Elmo dos anões. É melhor do que o meu capacete. O meu capacete está melhorado, se não me engano. Ó, está melhorado. Mas é muito pesado. Doze de peso. Isso aqui é bem mais leve. Mas eu vou dar esse Elmo ali para a Lydia, eu acho. Ô, droga. Toma, esqueleto. Opa, errou, é? Sai daqui. Errou, é? Então toma. Já era. Mano, aqui é arqueria nata. Ui, abri outro aqui. Bah, Lydia. Eu já puxei todos os negócios, mas nenhum abriu aqui, cara. Nenhum libertou você. Ah, mas eu consigo passar os itens para você aqui, ó. Ó, um dia... É sério, um dia eu volto para te salvar, tá bom, Lydia? Não precisa ficar preocupada demais. Preocupada você pode ficar, mas tipo, sem não, demais, tá? Fica preocupada de boa, assim. Deixa eu dar umas paradas legais aqui, ó, Lydia. Ah, Lydia gostou, ó. Ela já colocou ali o Elmo. Nossa, top demais. Cara, legal demais. E leva esse daqui também para mim também, ó. Olha o capacetão ali, ó. Ah, legal, né? Mas, Lydia. Eu, infelizmente, vou ter que seguir sem você, cara. Não tem como liberar essa porta ali, não. Você está presa. Ah, tá. A gente já chegou no fim da linha. Oh, desgraça. Ai, ai, ai. Ih, minhas galas não são fininhas, não, tá? Deu. Ativei a alavanca. Ui. Sei lá, pessoal. Eu tive uma alavanca. Ali, liberou. Ela trancou aquela porta e liberou isso aqui, ó. Pra gente prosseguir o caminho. Ah, Lydia, sei lá, ela deve ter pego um atalho, né, cara? O que que isso aqui é? Flash, a gáusula. Legal, 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 legal. Uou. Uou. Peguei isso ali, valeu uma grana. Alguma coisa eu dou pra Lydia. Ela gosta de arco também, às vezes. Tá, então é só o caminho. E aqui é só vai pra cá. Esfígios tá vazia, vazia. Deixa eu salvar, né? Estamos descendo cada vez mais, pessoal. Estamos chegando quase ali no final. Aqui tá o esquilo que a gente matou lá de cima. Deixa eu pegar o pó de esquilo também, que é importante. E aqui tá o outro esquilo que a gente matou lá de cima. Olha, tinha até uma pedra nele, preciosa. Chegamos aqui no final, pessoal. Olha só. Olha aquele esqueleto. O primeiro esqueleto que a gente encontrou aqui no negócio. Que a gente fez ele voar lá de cima. Ui. Ui. Ui, ui. Vocês viram? Caraca. Nós estávamos lá embaixo. Nós estávamos lá embaixo. Olha só que interessante. Vem lá e... Toma. Mata o cara. Horrible lanche demais. Já tem um bichão lá. Toma. Fica fazendo espada ali pra você ver se não morre. Toma. E toma. Nós somos... Nós somos um... Nós somos literalmente um elfo. Obrigado. Galera, vamos para o próximo episódio? Vem comigo. Vem lá. Mata o cara. Vem lá. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma